Música Eu quis dizer que você não quis estudar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, não quero acreditar Que nós somos diferentes, que tudo mudou Você diz para saber o que eu quiser Quando eu errei você, me estarei lá Eu não quero te ver, não quero acreditar Eu não quero te ver, não quero acreditar Eu não quero te ver, não quero acreditar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada de novo, ainda somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás, você diz não saber o que houve de errado. Meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria, ó meu Deus, era tudo que eu queria, eu dizia seu nome não me abandonou em jamais. Mesmo me querendo, eu não vou enganar, eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada de novo, ainda somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás, Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria, ó meu Deus, era tudo que eu queria, eu dizia seu nome não me abandonou em jamais.